A Pata ali, Evandro. A Pata, Evandro. A Pata, Evandro. Olha os passarinhos ali. Espera aí, Evandro. Eu estou filmando. Espera aí, Evandro. Deixa eu matar os bichinhos. Vai matar o outro. Aí, ó. Morreram. A outra está bem quietinha. Rápido, eu arrepio. Bola, Evandro. Deixa aí. A Pata, Evandro. Está pegando ele. Vamos lá, Evandro. Está sangrando, Evandro. Não está não. Está, Evandro. Está sangrando. Para as madeiras. Espera aí, Evandro. Aí, matou o outro, Evandro. Não, Evandro. Eu estou filmando, Evandro.